Bem, espero que esteja tudo bem com todos. Estamos aqui para a nossa aula de Karatê. Saindo um pouco da parte de Shiai, nós vamos fazer um pouco de Kirol, tá? Primeiro, a basezinha. Hoje nós vamos fazer a basezinha com a cidade, mas só o que primeiro chega vai começar com um pequeno alongamento, tá bom? Lanzinha da frente, girando. Voltando. Lanzinha na cintura, aí a pontinha do pé, abriu a ponta. Ni, sa, chi. Isso. Agora a gente vai colocar a mão no joelho e vamos lá embaixo. Iti, aí volta, empurrando bem o joelho para trás. Ni, bem o joelho para trás. Sama. Isso. Vamos ir lá embaixo. Obrinhos para trás. Ombro para frente. Com a cintura cabeça. Ni, som. Girou. para o outro lado. Abriu a perna. Aí, o outro lado. A frente. E lá embaixo. A frente. E lá embaixo. A frente. E lá embaixo. Isso. Aí, relaxa a perna. Alançou. Então, vamos lá. Sem curiosidade. Né? É a primeira base. Então, fazer para o lado, para o meu lado esquerdo. Tá? Mas eu acho que vai dar para todo mundo, para todo mundo ver direitinho. Está aqui. Aí, vai de frente para o lado, no caso, né? Perna esquerda lá na frente. Pé de trás. Apontado para frente. Pé de trás. Tá bom? E joelho dobrado. Joelho todo. Joelho um pouquinho. Dobrado. Aí, volta. Aí, a outra perna. Pé de direita agora. E volta. volta. Sã. Voltou. X. Volta. Gol. Isso. Para esse trabalho de desimpulsidade, os pais podem estar colocando um X no chão, um... a sandália, coloca a criança aqui, né? Aí, coloca uma sandália no outro, e a sandália no outro lado. É importante que o pé da criança vá pertinho da sandália. Dobrou o joelho, a perna de trás esticada. Aí, volta. A outra perna perto da outra sandália. E... E... Só. Sempre o joelho dobrado, o pé de trás apontado para frente. Muita gente gosta de fazer assim, é mais fogo. Assim, é um pouco mais complicado. E a postura, tá? Ninguém anda desse jeito, né? Então, postura é... É muito importante dentro do Karate. Então, mais uma vez, desimpulsidade. e... XI... Volta. E... Volta. São. Voltou. XI. Muito bem. Fica esperando os vídeos com o retorno. Tô gostando muito que tem algumas pessoas que estão participando dos vídeos das crianças. Tem muita mãe participando, né? Então, queria agradecer e, mais uma vez, ficou aguardando o vídeo dessa aula de hoje, tá? Muito obrigada a todos. Todos.